Olá pessoal, uma boa tarde, um ótimo sábado. Estamos chegando aí na sua casa, através da Kira TV Nativa, a Rede Record, com o programa Saber Mais Retro. Isso mesmo, hoje vamos relembrar algumas produções feitas no ano de 2011 e ainda as previsões para 2012 da Bruxa Noris. A estreia do Saber Mais foi no dia 9 de julho deste ano, que é onde nós vamos começar a nossa retrospectiva. Foi em julho que mostramos o trabalho da Casa de Passagem, um projeto para tirar os moradores de rua e levar essas pessoas para um local onde elas possam ter banho, cama e alimentação. Sensação térmica de menos 10 graus. Saímos das ruas de Pelotas e nos deparamos com cenas como essa. Seres humanos que tentam driblar as baixas temperaturas. O lençol é a alternativa encontrada. O melhor amigo do homem é a única companhia para encarar as madrugadas geladas. Basta chegar o inverno e a situação de quem mora nas ruas se agrava. É, mas a maioria destes moradores de rua tem como se proteger do frio? Sim. É que todas as noites, por volta das 10 horas, já virou rotina. A Denair e o Nilson saem pelas ruas de Pelotas atrás destas pessoas. A intenção é trazê-las até a Casa de Passagem. Aqui são oferecidas banho, cama e alimentação. Durante mais de 3 horas, circulamos pelas principais ruas de Pelotas. O trajeto já é o de praxe. Aliás, a Denair sabe o nome e a história de cada pessoa que encontramos nas calçadas. A Siqueira Parada é na Praça do Direito. É, aí a gente sempre passa porque às vezes fica um no banco, então a rotina é passar. Se tiver alguém, a gente convida para vir. A Cláudia Raupel andou pela cidade de Pelotas para descobrir como é a situação que passam as pessoas que dependem de cadeira de rodas e muletas na cidade de Pelotas. Saímos pelo calçadão e fomos até alguns estabelecimentos comerciais. Nessa primeira loja, tentativa frustrada. O Nico não pôde entrar. Em seguida, uma rampa adaptada, mas que ainda não é a ideal. Seguimos o nosso trajeto pelo Osório em direção a Marechal Floriano. Para atravessar estas ruas, o mesmo dilema. Rampa de um lado da rua, mas do outro, nada. E pra subir a calçada, só mesmo contando com a ajuda das pessoas. Você viu, duas horas, um trajeto pequeno. E os obstáculos que a gente enfrentou. E o descaso com nós, portadores de deficiência física. É isso que a gente vem lutando diariamente. E o chefe Mediondo fez um roteiro de gastronomia aqui em nossa região. E começaram pelo rincão nativo. E já mostrando como se faz o tradicional carreteiro de charque. A todos vocês, um grande olá! Mas isso vai ficar uma perdição! Agora é só deixar cozinhado e eu vou... Está pronto o charque. Ah! Daqui uns 15 minutos, 10? É, uns 15 minutos já está prontinho. Agora nós vamos fazer aquela viagem pelo tempo. Vamos voltar na era do charque. O charque foi muito importante para o Rio Grande do Sul, principalmente. Pelota se desenvolve através das charqueadas. Vocês vão ficar com água na boca. Porque eu e o seu Valerco, nós vamos degustar. Bom, e agora a gente está aqui na cozinha do restaurante Dom Pipo. Onde o Ronaldo, que é o nosso chefe de cozinha, vai mostrar para nós o que, Ronaldo, você vai fazer para nós aí. Hoje nós vamos fazer um espaguete a carbonara. Agora, Ronaldo, o que você vai fazer? Agora, por último, nós colocamos uma gema. Que é o toque do sabor dele. Toque final? É o toque final. Hum, muito bem. E ele? Esse prato dá para quantas pessoas, Ronaldo? Dá para duas pessoas. E para acompanhar esse prato magnífico? Um bom vinho tinto, carbonara de sauvignon. Então, vamos degustar. Vou te servir, então. Uma cultura da nossa terra. Então, nós estamos aqui na churrascaria Lobão, onde vamos aprender uma dica muito especial. Tem ali um celofane escondidinho. O que é aquele preparo ali? Esse aqui é o costelão. O famoso costelão? É isso. Eu asso ele do lado do osso. Quando ele está cru, eu asso do lado do osso, direto no fogo. Depois, no final, eu enrolo ele no celofane para dar aquela última maciada nele. Ah, e fica especial? Fica no calor, no bafo ali, aí que ele fica bem macio, né? Fica desmanchando, fica soltando o osso. Ah, um bom churrasco, então. Nós estamos aprendendo aqui uma dica com fogo, com tempero. Cada carne tem o seu tempero, que o Getúlio está nos passando. Isso é muito importante. E eu me aventurei no quadro Desafio, mostrando o dia a dia das profissões. Eu quero saber se eu tenho uma vaga aí para hoje, tem alguém de folga aí, posso trabalhar junto com vocês aí, conhecer a rotina. Pode botar um tapapozinho, uma touquinha já. Vamos trabalhar. Vamos embora, então. Vamos embora. Vamos para lá. Pode ficar tranquilo aí, fica de folga hoje, descansa bastante. Boa noite para todos aí, tudo certo. Elas estão fazendo de conta que trabalham aqui, né? Primeiro eu quero saber quais são as qualidades que eu tenho que ter para trabalhar aqui. Uma boa aparência. Ser bem higiênico. Vamos trabalhar, vamos trabalhar que eu estou no trabalho mesmo aqui, pessoal. Olha o que é isso aí. Vai tomar um palco, hein? Eu tenho que ir para o meu canto de papel. Eu tenho que ir para o meu canto de papel. Eu tenho que ir para o meu canto de papel. Tem que chegar o lanche rápido lá. Estou com pena de quem vai comer esse lanche aqui, mas tudo bem, né? Não. Vamos lá. Agora ficou pronto o lanche. Vai para a sacolinha e está pronto, está finalizado. Está realizado. Está impressionado com o meu potencial. Tu não achava que eu ia chegar aqui. Não, mas você está bem, está bem. Está se dando. Nota zero. A vida te levou a trabalhar aqui, ou é uma coisa que tu já querias há muito tempo, era um sonho realizado? É bom. Sempre foi isso aí. A vida de treino já faz 26 anos, velho. Dá para ganhar, né? Dá para viver. Dá, dá. Pelo menos o cara mesmo que não sabe roubar, né? Tem que trabalhar. Meu amigo, tudo certo? Tranquilo? Tudo bem? Eu quero conhecer mais a profissão de vocês e para isso eu quero ficar no dia a dia aqui. Pode ser? Posso trabalhar um pouquinho com vocês aí? Com certeza, pode ficar bem à vontade. Ah, assim como eu estou com essa roupa aqui não vai dar certo, né? Não, não. Agora vamos te transformar em um verdadeiro frentista. Vocês já pararam para pensar que esses podem ser os últimos dias de trabalho de vocês, né? Porque eu vou tomar conta aqui do negócio, viu? Não são muitos funcionários, então vai ser uma guerra, né? É bom ver quem se sai melhor, então. O que eu tenho que aprender para começar, né? Olha, o bom atendimento e o profissionalismo. E bom dia, que é primordial, isso aí é fundamental. Vamos botar a gasolina aí, então. Rolando meio de campo aqui, ó. Mais um carro atrás, não posso me amarrar muito, senão vou quebrar o pessoal aqui. Tá difícil sair aqui. 2, 0, 0, 0. Gostasse? Tranquilo, vai voltar? Meio demorado, mas tá bom. Meio demoradinho? Tudo bem, tudo tranquilo? Deixa eu arrumar aqui o cabelo, faz alguma coisinha aí. Vai abastecir quanto aí? 50 filhos. 50 reais, então tá, vamos lá. Vamos mandar a chave aí. Vamos lá, aberto já. Tudo bem? Olha só. Tá, viu? Guarda só. Segue a estopa. Aditivado essa aqui. Essa aqui. Só não aperta o gatilho. Tá bom. Olha aí, vamos limpar esse vidro aí. Vamos tirar. Estão todos de parabéns por esse trabalho que realizam. E obrigado por me receber aí, né? E vocês devem estar apavorados aí, como agora eu aqui, né? Deve deixar meu currículo ali com ele, viu? Não, é. Eu espero que tu não volte aí tentar pegar nossa vaga aqui, senão o bicho vai pegar do teu lado. É, eu vou dizer pra vocês, né? Eu tô admirando o trabalho de vocês e achei muito tranquilo. Eu vou começar a trabalhar aqui, eu acho. É, é. Barbado. Vamos embora agora, a matéria tá acabando. O desafio foi muito fácil essa semana. Barbado, né, cara? É, e o batizado. Eles trabalham pra deixar nossa vida um pouco mais limpa. São profissionais quase atletas. Hoje, aqui no quadro do desafio, vamos conhecer mais sobre o dia a dia dos garis. Já tá aqui, já tá se preparando, ó. Estão aqui, ó, com o celularzinho na mão, namorando antes do trabalho um pouquinho. Vamos lá, tá na hora do pique. Tá quase na hora de sair, né? Quase na hora. A luta continua, né? Bom, pessoal, tá aqui, ó. Já tô pronto, aqui, ó. Tô certinho já, tá tudo direitinho aí, tudo certo? Bem, ó, bem faradadinho. Quero saber o seguinte, quais são as qualificações que eu tenho que ter pra trabalhar com vocês aí hoje? Força de vontade e pulmão, mano. Pulmão, bastante pulmão. Ah, é, bastante pulmão. Se cuidar por causa dos carros aí também, hoje com chuva aí, aqueles trivos ali também. Chuva e sol não tem, tem que trabalhar, né? Não, trabalha direto, com chuva, com sol, com tudo aí. É, resbala um pouco, mas... Agora você afirmou a perna e... E freio. Um, dois, três... E a vida de vocês, como é que é? É o futuro de vocês trabalhar aqui? Vocês estão pretendendo outras coisas? Vocês estão estudando? Conta pra gente. Isso aqui não é futuro pra ninguém. E... Aqui é o seguinte, a gente tem que estar trabalhando aqui, mas já pensando em alguma coisa lá. Porque se a gente ficar parado só nisso aqui, a idade passa, o tempo passa, e no fim a gente não faz nada, né? Acabou o papo agora, né? Vamos continuar a mão na massa aí, né? Vamos de novo. Vamos ter aqui de novo, porque não podemos parar. Um segundo que a gente perde aqui é um tempo enorme. Dá zebra no final do dia? Ah, dá. Porque tem que terminar pra ir embora, né? Final do dia ou da noite, né? Hoje é noite. Ah, às vezes do dia também, né? Estes foram os nossos destaques do mês de julho e agosto. Voltamos, claro, com a sequência da nossa retrospectiva e ainda as previsões para 2012 da Bruxa Noris. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho